O ato de vandalismo só foi notado na manhã desta segunda-feira, quando a equipe chegou para trabalhar e encontrou as duas portas quebradas, essa com esse buraco aqui, essa porta aqui, quando fecha ela ocupa esse espaço e essa outra aqui, olha, onde o dano foi maior, todo esse vidro aqui foi quebrado. Aqui em cima, ali, pedras foram arremessadas aqui e foi justamente isso que fez com que as portas fossem quebradas. Ali tem uma janela que também foi furada com uma pedrada, a pedra inclusive ficou lá dentro. A informação é que aqui nesta sala funciona a enfermaria da unidade de saúde da família, mas que ainda bem que não está funcionando e por isso que não houve um dano maior, porque está tendo uma reforma aqui. Aquela sala está passando por uma reforma e por isso ela praticamente está inutilizada nesse momento. Mas o dano foi causado e ficou prejuízo na janela. Renata Medeiros, conhecida como Bela, ela é uma liderança aqui da região do Aratu e falava comigo agora há pouco que, apesar de estarmos próximos aqui e ser uma unidade que atende o Aratu, ao Iraque, a toda essa região aqui, o cidadão de bem, trabalhador, não compactua com isso, não é isso, Bela? Não. As lideranças da comunidade do Aratu, projetos sociais, ninguém está compactuando com essa situação aqui. Então, inclusive, a gente está aqui reunidos, algumas lideranças, porque a gente quer saber quem é que fez isso aqui. Qual a intenção de quem foi? Qual a intenção, porque esse PSF atende toda a região. A gente tem esse suporte, que a gente não tem PSF ainda na comunidade do Aratu, mas aqui no PSF Verdes Mares a gente tem esse suporte. E tem dado conta do recado. Tem dado conta e o nosso povo está prejudicado. Ainda bem que não foi paralisado as atividades, né, por conta dessa situação, mas poderia ter sido. E a gente vê que a intenção não foi roubar, foi só causar o prejuízo aqui, né? Ato de vandalismo, puro vandalismo. Então, assim, a gente tem lutado para que o PSF possa estar recebendo outros benefícios, e aí vem uma pessoa e faz uma coisa desse tipo, para prejudicar a comunidade local. Você acha que quem fez isso teve qual a intenção? A gente não... é muito cedo. Só prejudicar mesmo? Eu acredito que sim, porque não roubou nada, né? Então, deve ter sido um ato de vandalismo ou algo para, de repente... Criminalizar a comunidade. Exatamente, criminalizar a comunidade. Então, a comunidade do Aratu não está compactuando com essa situação. E sabe da importância desse equipamento. Com certeza, sabe da importância. Pois é, e agora, que as autoridades, a Guarda Municipal, Polícia, quem quer que seja, né, tentem identificar quem fez isso aqui, possa responsabilizá-lo, inclusive, e obrigar a ressarcir ao órgão pelo prejuízo provocado, não é isso, Bela? Com certeza. Tá, e portanto, ó, graças a Deus, como disse aqui a líder comunitária, em virtude disso, o atendimento não foi paralisado, graças a Deus. Quem fez, fez só por ruindade mesmo. Que seja identificado ou identificada.